Calazan, zanzans e seus trabalhos de segundo grau de quando eu tinha uns 15 anos. Esse é o trabalho mais simples, é Os Lusíadas, é o caminho de Vasco da Gama até chegar nas Índias, acusando o cabo, e também teve nota 10, nota 10, vê que o trabalho é bem curtinho, né? E aqui no final tem a viagem de Camões, Camões morou, pouca gente sabe disso, mas Camões morou em Timor-Leste e morou em Macau, esteve no Japão e morou em Macau. Em Macau, na China, ele chegou a ter uma escrava chinesa com quem ele teve filhos, e o pessoal não gosta de comentar isso. Por que ele foi mandado pra lá? Porque na batalha, acho que Lepanto, mas não tenho certeza, numa batalha ele perde um olho, por isso que ele fica caolho, e os caolhos eram mandados pra Macau, porque morria, porque os caras tinham os assassinos chineses, assassinos é um termo árabe, que eram os consumadores de rachixe, mas no caso aqui você tinha gente muito treinada, tipo ninja, que eles iam matar os governadores e os oficiais portugueses, então eles morriam de rodo. Aí o Portugal passou a mandar só aleijado. Pra facilitar? Pra não perder uma mão de obra boa, né? Manda cara sem braço, sem perna, no caso do Camões, sem um olho. Já resolve o problema, tem que pagar aposentadoria pra ninguém. E esse anel que vocês estavam comentando é interessante porque ele tem a frase In Oc Signo Vincis. Peraí. In Oc Signo Vincis. Constantino, antes de uma batalha, ele olha pro céu e ele vê a má cruz e ouve a frase In Oc Signo Vincis, com esse signo vencerás. E aí isso se torna a divisa, o lema do Imperador Constantino, Imperador Romano, e o Império Romano se torna cristão. Na lateral tem uma cruz de Santiago de Compostela, o Mata Mouros. Santiago Mata Mouros. Nossa, sua mão veio da batalha, né? Então, é a vida, né? Se ele vir, se ele vir, se ele vir, se ele vir.